A caça quando ela chegar, ela vai se sentir atraída pelo alimento Aí ela vai vir e vai tentar roubar o milho Será mais ou menos assim, ela vai empurrar esse milho Quando ela empurrar vai soltar o gatilho E assim o laço vai fechar sobre o seu pescoço Ou sobre suas pernas ou sobre o seu meio Será mais ou menos assim pessoal Ela vai chegar, na hora que ele tocar nesse milho Veja o que acontece Aqui você está com a caça Pega para sua sobrevivência e para sua alimentação